A chegada é sempre 15 minutos antes de ir ao ar. Esta é a rotina deste sitiante que apresenta um programa numa rádio comunitária de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que tem como tema principal a agroecologia. Muito bem, 8 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com nossa agroecologia em ação. Há 10 meses ele faz este trabalho voluntário de prestação de serviço, que leva informações, dicas e reflexões sobre preservação ambiental e cultivo sustentável. Aquilo que eu já aprendi até agora eu quero transmitir para as pessoas, mas não forçá-las a conhecer e sim contagiá-las, fazer com que elas também percebam que lindo que é a gente conviver com essa diversidade, com o meio ambiente, produzir no meio desses ecossistemas, reproduzir, implantar, que no meu caso eu estou implantando um sistema agroflorestal. E isso quero que as pessoas conheçam e quero também transmitir, e esse é um grande veículo que me permite, de forma voluntária, praticar isso. O programa é de terça-feira, das 8h às 8h45 da manhã, e sempre tem a participação de um convidado. Como o doutor Milton Padovan, pesquisador da Embrapa. Quando essas árvores são plantadas de forma que essas áreas de influência se encontram, elas formam um microclima muito mais estável, muito mais agradável. Ele é especialista no cultivo e produção em sistema agroflorestal. A iniciativa é altamente louvável, a exemplo das outras emissoras de outras regiões aqui do Estado e do Brasil, que tomam essa iniciativa, especialmente para trabalhar um tema dessa natureza, que é a agroecologia. Isso é de fundamental importância para que as pessoas sejam esclarecidas e ajudá-las a tomar as suas decisões. Esta outra emissora também tem programação rural. E aqui no estúdio, o pessoal já está pronto para começar o Som da Terra, um programa informativo voltado para a agricultura familiar, que vai entrar no ar agora. A rádio é de Ivinhema, mas é ouvida em mais de 20 municípios. O horário é do locutor, que está no ar diariamente a partir das 4 horas da manhã. Toda sexta-feira, ele abre o microfone para o técnico da Agraer falar para os pequenos produtores da região. Tipo 1, preço de R$ 200,00 e para o tipo 2, de R$ 180,00, a saca de 60 kg. Eu sempre sonhei em fazer isso e ter uma pessoa que realmente entendesse. Uma pessoa simples como eu, que pudesse levar as informações na linguagem que o povo entende. Falamos de agricultura, mesclamos com humor, com alegria, contando piada, quer dizer, as pessoas gostam demais. Nós tomamos café com mais de 50 pessoas toda semana. Tem um quadro no programa que se chama Café Simbólico e a gente toma o café, o Valdeci serve a bandeja do café. Isso é maravilhoso, o rádio é maravilhoso. O Valdeci é extensionista e quem informa a previsão do tempo, lê as notícias, a agenda de eventos e apresenta as cotações de mercado. O café em Ivaiporã, preço à vista R$ 383,00. Em Jacarezinho, Paraná, R$ 440,00. O programa tem ainda entrevistas. O seu Valdir veio contar um pouco da experiência dele como cafeicultor. Eu tenho um pedaço de café orgânico que foi desenvolvido pela Embrapa, com o Ilvio Mota, que é com um plantio de grama no meio do café. Não é muito, mas é uma parte de lavoura que eu estimo muito de trabalhar dentro dela. Este também é um trabalho voluntário de quase seis anos. A participação do produtor é fundamental porque ele conta o caos dele. É produtor falando para o produtor. Isso é fundamental, isso dá credibilidade, porque às vezes você passar uma teoria, falando numa atividade, é importante que faça esse casamento com a realidade, de fato. Sem falar que ao chegar na casa dos nossos ouvintes, eu que sou extensionista rural, que também vou lá na propriedade dele, conversar com ele, conversar com a família, a recepção é fantástica. Eu quero agradecer demais a recepção desses produtores, desses ouvintes que recebem muito bem a gente. Eu quero agradecer demais a recepção desses produtores, desses produtores que recebem muito bem a gente.